Querer voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim Sei por onde seguir Que esperamos para Querer voltar a ser Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu E mostramos depois Nada se constrói Se antes Tenhas o quê? Se tu penses em mim Eu penso de que Temos tudo Querer voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim Se por onde seguir Que esperamos Querer voltar ao sonho outra vez Tchau